Oi queridos e queridas, estou em Ana Lívia, se eu vejo quem está atrás, eu vou lá no posto agora, vou lá arrumar meu dente, porque essa noite meu dente doeu demais, e vou lá biturar, é no posto de saúde, não paga, e estou arrumando minha ponte também, que está machucando, e hoje também o Marcelino vai arrancar os dentes da boca dele todinho, porque ele fumou muito, e ele também estava sentindo dor de dente a semana inteira, aí não teve como ele arrancar os dentes, porque estava muito inflamado, e eu vou lá agora no posto mais cedo, e vou filmar o que eu vou fazer durante o dia, para vocês verem, vai ser minha rotina, e eu quero agradecer a cada um de vocês, pelo carinho comigo, e minha consulta lá está marcada para 8h40, que eu vou só abiturar uns três dentes, e arrumar o dente da minha ponte da frente, e então, igual eu falei para vocês, aí duas horas, o Marcelino vai lá no posto arrancar os dentes, e o dentista quer arrancar tudo de uma vez, aí ele está acompanhando o médico primeiro, porque a pressão dele subiu, e ele tem medo demais de arrancar o dente, e agora seja o que Deus quiser, né, ele, e o dentista ele é muito bom, ele é calminho, ele tranquiliza a gente, então é bom demais da conta, então eu vou, eu estou indo para o dentista, aí a hora que eu chegar, a hora que eu chegar lá, eu filmo lá um tiquinho para vocês verem, e vou filmando minha rotina para vocês, meu dia, né, como vai ser meu dia hoje. Estou chegando no posto de saúde, que é onde eu vou arrumar meus dentes, e aqui não paga, é dado, por isso que é bom morar no interior, né, já tem gente ali, já tem um monte de gente esperando, vou filmar um pouquinho para vocês verem lá, aí ó, é aqui que eu vou arrumar meus dentes. Estão toda isolada, ó, as cadeiras. Então tá assim, tá todo isolado, vou mostrar para vocês, tanto aqui é organizadinho, ó, tá vendo? Então tem um espaço para sentar, para não sentar junto. A menina ali, ó, rindo, lá o outro. É tanto aqui, é bom, é organizadinho o posto. Eu amo vir aqui, arrumar meus dentes, ó. Estou aqui quietinha, esperando. Eu estou com a blusinha azul, e aqui tudo é azul, ó. Está vendo? Ó. É bom demais, aqui é sossegadinho. A gente tem que esperar, né, porque, como se diz, a gente está ganhando tratamento, e tratamento de dentes é caro, né, e aqui é bom que aquilo precisa pagar, então vou esperar, né. Aí a hora que eu terminar de arrumar aqui, que eu vou embora, aí eu mostro mais um pouquinho para vocês, viu? Então eu vou esperar mais um pouquinho. Tenho que usar máscara, lá, ó. Está vendo? Estou falando que tem que usar máscara, ó. Não pode entrar sem usar máscara, ó. Vamos lá de pertinho para vocês verem. Está vendo? Estou aqui ainda, esperando, ó. O ambulante aqui. O tanque aqui está calmo, não tem ninguém, ó. Aqui é tudo organizadinho, então eu vou esperar chegar a minha vez, para arrumar meu dente, e logo eu volto. Pronto, está liberta. Ai, terminei já, de arrumar meus dentes já. Então aqui está a menina. Oi, tudo bem. E aqui está, aqui está o dentista, que é um ótimo dentista, que eu arrumar meu dente só aqui, então é bom demais, porque ele é calmo, ele acalma a gente, tranquiliza, porque todo mundo que vem dentista tem medo, né? Então ele é ótimo dentista. Então já vou encerrar, então já estou indo para casa. Então dá tchau para os meninos. Tchau. Até semana que vem. Ah, é, tem que voltar semana que vem, né? Até semana que vem. Tchau. Então eu, eu, logo eu volto, né, semana que vem, eu estou tranquila, porque eu cheguei muito nervosa, mas com essa equipa aqui, ó, nossa de Deus, é bom demais na conta, a gente não fica nem com medo. Pronto, terminei, agora eu vou embora para a casa. Então eu vou tomar meu dente, aqui está os meninos, agora eu vou embora fazer o almoço, cuidar do nosso dentezinho. Minhas queridas, vocês viram que eu tomei a vanguela, né? Olha aqui para vocês verem, ó. Minha boca está torta, está vendo? É porque minha ponte teve que ficar para arrumar, mas não foi aqui, foi lá no dente, lá no consultório do menino aqui, porque meus dentes na frente estavam caindo. Minha boca está anestesiada ainda, e eu vou fazer só esse vídeo mesmo, porque eu vou ter que ficar, minhas queridas, sem minha ponte, até o menino arrumar. Então, os vídeos que eu for gravando, eu não vou ficar conversando muito com vocês, não, os outros vídeos, até minha ponte chegar, porque é mais fácil não conversar com vocês. Deixa eu falar um trenzinho aqui para vocês. Aqui na minha cidade, só tem esse dentista. Então, igual eu falei para vocês, mostrei para vocês que ele tem um consultório dele, e ele trabalha aqui no posto. e a hora que o consultório dele está construindo, na hora que terminar de construir, eu vou gravar lá para vocês o consultório dele, tanto que está ficando, ficouzinho. E estou arrumando aqui. E eu gosto de arrumar o dente com ele, porque lá as meninas tratam a gente bem, ele é carinhoso, a gente vai para lá morrendo de medo de arrumar os dentes. Porque quem tem medo de dentista? Eu tenho. Eu morro de medo de dentista. Mas e ficar sofrendo dor de dente, que eu não quero, né? Então, hoje eu estou indo. Aí, depois é o Marcelino. O Marcelino vai arrancar os dentes dele todinho de cima, porque está com quase um mês que ele está sofrendo dor de dente. Como eu já falei para vocês que ele fumou muito, então ele vai arrancar os dentes dele, para ele colocar dentadura. Mas é assim mesmo, minhas queridas. O menino ali está fazendo... Eu passei quase uma construção ali, está um buruinho, né? É assim mesmo. A gente, como eu disse, a gente não tinha condições de arrumar os dentes. Então, tem que pôr, é ponto. E a minha está lá, logo eu pego. Ficar fazendo... Conversando com vocês de banguela é ruim demais, minhas queridas. Mas é minha realidade, né? Meu canal é esse, meu canal é minha realidade. É tudo que eu faço, né? Ai, dá uma descansadinha. E igual eu falei para vocês que eu ia gravar minha rotina, nem vou. Porque quando a gente toma anestesia, fica inchado aqui, está inchado. E depois fica assim ruim, né? E eu tenho que voltar lá de novo e arrumar, porque não deu para arrumar tudo. porque meus dentes estavam cariados. Aí, a hora que eu voltar lá para mostrar para vocês, quer ver? Minha boca ainda está inchada. Está vendo, não? Então, igual eu falei para vocês, mas eu não vou parar de gravar vídeo para vocês, porque eu estou sem minha ponte, não. Vou dando um jeitinho, vou gravando. Então, meus queridos, meus queridos, espero que vocês gostem do vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo com muito amor e carinho para vocês. Da próxima vez que eu formar meu dente, eu vou levar meu tripézinho para para me filmar para vocês, porque eu não levei o tripézinho e filmei lá mais ou menos, mas agora a próxima vez eu vou levar o tripézinho, que aí fica melhor para me filmar lá no dentista para vocês, viu? Vocês pedem muito para me filmar minha rotina, então minha rotina de hoje foi essa, no dentista. Então, eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo, fica todo mundo com Deus e até os próximos vídeos. Não esquece de deixar o like e escrever no meu canal.